Centenas de pessoas participaram da procissão de Ramos neste domingo pela manhã. Após percorrerem a caminhada entre Matão e Silvânia, os fiéis se reuniram no campo de futebol do distrito para assistirem a celebração de uma bonita missa. A manhã ensolarada deu um toque especial ao evento que ficou ainda mais belo. Carregando folhas de palmeiras, os fiéis relembraram a chegada de Jesus Cristo a Jerusalém, onde foi recebido pelo povo e ovacionado. A procissão tem por objetivo relembrar esta passagem bíblica, onde Cristo chega à capital da Judéia e marca também o início da Semana Santa. Padres de diferentes paróquias da cidade se reuniram para celebrar a missa. Estima-se que mais de 3 mil pessoas acompanharam a celebração. A procissão de Ramos já é muito tradicional na cidade e está em sua 30ª edição. Pessoas de outras cidades vieram acompanhar o evento também. Agora nós iremos conversar com o padre Marcelo Jolly sobre como que foi a procissão de Ramos este ano. Padre, como que você viu a procissão este ano? Todo ano tem, há 30 anos é muito tradicional, mas um ano é diferente do outro, né padre? Claro, você tem razão. Graças a Deus mais uma vez muito bem, também com toda a participação do nosso meio de comunicação na cidade, principalmente vocês aqui presentes, fazendo assim esse momento acontecer pelo meio de comunicação, e principalmente por vocês, nossa TVM que está sempre aí com a gente também. Essa caminhada da fé é perfeita, graças a Deus, bastante gente participando, bastante católicos e cristãos aqui na nossa comunidade participando. Então agora vamos fazer a Semana Santa acontecer agora com todos esses dias, né? Vamos poder celebrar mais, eu mesmo vou celebrar agora mais duas missas, mas sempre na alegria desse Deus que é maravilhoso. Forte abraço, muito obrigado. Obrigado, está aí as palavras do padre Marcelo Jolly que rezou a missa aqui hoje, e nós também conversamos com as pessoas que participaram da procissão. Eu venho todos os anos, o Igor é de São Carlos, é o primeiro ano que ele vem. Eu venho porque eu me sinto muito bem, para mim faz muito bem, eu preciso vir aqui. E você veio de São Carlos, é a primeira vez, o que achou, como foi? Ah, é gostoso, e a gente precisa, né? Então todo ano é bom a gente vir, é a primeira vez, mas vai ser de muitas, se Deus quiser. E todo ano igual, para mim, uma bênção de eu estar aqui hoje de novo. Não perde um ano, né? Não. Para mim, todo ano é muito gratificante, a gente tem que ter fé e coragem e vir, né? Confiar em Deus, que é tudo que a gente precisa, né? Eu acho que tendo Deus no coração é o que vale, né? Para a gente. O resto se resolve. O resto se resolve. Confiar, tendo Deus no coração é tudo para mim. Muito bom. Foi tranquilo, deu para orar, deu para... Deu. Se aproximar um pouco de Deus hoje. Deu sim. Foi ótimo, né? É uma tradição de Matão, né? E você vê, reúne muita gente, né? Você vê, envolve todo mundo, todo mundo participa. Ótimo. Para mim, uma bênção de Deus a gente receber. Vim aqui nessa caminhada. Graças a Deus. Achei ótimo. E para o senhor? Também foi uma bênção que nós recebemos. E para mim, uma bênção que nós recebemos. E para mim, uma bênção que nós recebemos.